Aí a gente põe aqui ó, Terzo Mili e o veículo aparece. Pronto. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que louco! É o veículo mais baixo no mundo! E esse é o veículo, olha aí. Vamos abrir a porta. Olha como que ele abre a porta. É, mas é bugado, né? É não, bugado nada, ó. Tá certo. Não, mas... Olha a frente dele, hein, pessoal. Que carro legal, hein? Não, mas porque tem esse negócio aqui... Na traseira dele aqui, ó. Ô, Rafa. Não, olha pro lado. O negócio que tem esse daqui, se não abre, aí passa bugado. Ah, é verdade. É verdade, mas tá bom. Vamos ver por dentro dele como que ele é. Olha os bancos vermelhos, olha. É feroz, é feroz o carro, é feroz. Caramba, legal. Olha. Nossa, é um lugar só, Bruce. Acho que não tem passage... Ah, tem, tem outro banco de passageiro, mas é bem apertado, ó. Parece que o volante tá quase no meio do carro, ó. É, mas o carro é muito bonito, né, Gadinha? Fala aí. Vamos spawnar de novo, ver se vai aparecer um... Não, essa cor eu já gostei. Uma outra cor. Nossa, mano, com detalhe azul. Nossa, esse carro é muito louco. Não, não é dele. Vamos ver outra cor. Vamos virar um pouco aqui, que ele vai spawnar na frente, ó. Amarelo. Nossa, que carro louco, amarelo. É, mas agora vamos... Vamos ver outra cor. De novo branco e azul. Olha esse! Nossa, Bruce. Não é pra você parar de falar isso? Vamos ver outro. Preto. Preto e verde. Esse é preto e verde. Caramba, vamos ver outro. Olha! Carbono e laranja. Carbono e laranja! Olha o tanto de carro lá, fila já de carro. Olha que louco. Vamos colocar outro, pra ver outra cor. Preto e vermelho, nós já vimos. Branco e azul. Amarelo. Branco. Todo branco isso aqui, ó. Azulão, hein? Azul metálico. Agora, Rafa, agora vamos... Preto e verde. Não, Rafa, volta porque... Vamos andar, vamos ir aqui pra trás pro pessoal ver todos os carros, ó. Preto. O azul metálico com laranja. Branco. Detalhes azuis. Amarelo. Esse aqui é gelo com azul. Vermelho e preto. Carbono e laranja. Preto e verde. Verde florescente, limão. Metálico com laranja. E o branco. Qual que você vai querer, Bras? O preto com vermelho. O branco é primeiro. O branco é primeiro. Esse primeiro? Uhum. Não. Ah, então vamos pegar outro, porque esse aqui não é vermelho. Vamos pegar outro. O branco é vermelho e fora é preto. Olha, esse, esse, esse. Esse. Olha, parece que... Eita, parece que é carro elétrico, hein, Bruce. Carro elétrico não tem barulho de motor. Não, mas tô travando. Deixa eu ver onde é. Vamos pôr no santo descosto aqui. E põe no manto descosto. Caramba, ele corre, ó. Sim! Meu Deus! Meu Deus! Onde eu vou pegar o terceiro? Não confio em se acorde. Já pego. Pego? Já pego. Já pego. Já pego. Já muito trabalho pra conseguir escar... Meu Deus. Tava tão empolgado que eu passei direto. Vamos lá, vamos chegar na Los Santos Cool só pra ver se tem alguma modificação diferenciada, umas rodas, né? É, vamos ver lá, galera. Nossa, ele corre muito, você clica no botão pra acelerar, ele acelera que você nem percebe que ele tá indo pra frente. É. Vamos lá, vamos na Los Santos agora fazer uma customização, né, Bruce? É. Vê se tem um rodinho muito da hora. Nossa, escreveu como Super, tá vendo? Super. Vamos lá, conserta a veículo, luzes, faróis, faróis de xenon, kit de neon, vamos colocar total, qual que cor nós colocamos? Vermelho? Verde. Verde? Verde e lino. Verde e lino tá aqui. Então vamos pôr agora placa, vamos pôr a preta pra ficar legal, não dá pra mudar. Não dá. Não dá, tá vendo? Porque ele é personalizado, ele já tem as pinturas próprias dele. Não, isso não pode. Será que dá pra pintar ele? Não, mas já tem aquelas cores que eu te mostrei. É, mas eu quero... Eu te mostrei todas as cores. Branca, eu quero branca. Então, lá tem branca, eu vou pegar pra você. Branca, eu quero branca. Vamos mudar a cor da roda. Não dá pra mudar. Vamos ver o pneu. Design do pneu. Não dá. Pneu à prova de bala, já tem. É, ele não dá pra mudar muita coisa. O que deu pra mudar foi a placa e as luzes embaixo, ó. Então, então vamos fazer no mod menu. Mod menu pintando. Vamos ver, mas não tem porquê, Bruce. A gente já fez isso. Ó. Vamos lá. Silver. Olha lá. Silver. Mas já tem lá no outro. Não, eu quero... Quero branco. Branco. Esse vermelho aqui é bonito, hein. Quero branco. Muito físico. Right Red. Eita, olha que legal, mano. É o vinho. Candy Red. Meio rosado. Bonito. Hot Pink. Qual cor você falou? Bronze. Ó, o bronze é legal, hein. Gold. É ouro. Branco. É o branco. Yellow. E ela não já tinha visto, né. Eu quero branco muito, cara. É vermelho. Gasolina e Green. Nossa, a cor da gasolina. Midnight Blue. Olha que louco. Caramba. Tem umas cores legais mesmo aqui no menu. É... Vamos lá. Cadê aqui? Branco, cara. Branco, gelo. É o branco, gelo. Ice White aqui, ó. Branco, gelo, ó. Esse? Aham. Ice White. Vamos ver a roda. Se dá pra mudar a roda. Não, mas tem tampa. Tem tampa normal, velho. Agora eu vou deixar... Agora o Bruce vai jogar, pessoal. Porque ele quer experimentar como o Coca-Cola é. Nossa, muito louco esse carro aí, hein, Bruce? Caramba. Eu escolhi um carro bem bem porque... Branco e vermelho. Branco e vermelho. Muito legal. Branco e vermelho. É barulhadeira. Eu vou até conselhar com o carro. Porque eu não gosto de carro quebrado. Eu não gosto muito. Você sabe que eu não gosto desses carros quebrados. Muito quebrados. Eu não gosto. Essa visão é ruim. Não dá pra você dirigir direito. Esse carro é muito rápido. Esse carro, ele dá um segundo e ele já vai muito rápido pra frente. Aham. Tem barulho? Pode ver, ó. Não tem barulho. Eu tô achando que esse carro é elétrico. Qual a certeza que esse carro é elétrico? É elétrico, né, Rafa? Porque no futuro aí vai ter muito carro elétrico. Eles não tem nenhum tipo de barulho. Não tem barulho nenhum. Som nenhum. Esse carro tá muito silencioso. É isso aí, galerinha. Instalamos o carro. Pra vocês verem como é fácil instalar. Se vocês tem GTA 5 pra PC. Essa é a forma que instala um carro novo. Depois a gente vai fazer mais vídeos instalando personagens. Essas coisas. E é muito simples. E aí, o carro tá aí. O carro é muito bonito. É um Lamborghini Enzo Millenium. E é isso aí. O carro é muito da hora. E se gostou, deixa o like, hein? Fala aí pra vocês com eles. E Tiago, galerinha. Deixa eu deixar esse canal. Eu tô certeza que vocês gostaram desse vídeo então. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.